... do Capão Redondo, momento em que o Sandoval, que é o autor desse homicídio, caminha com a vítima nas costas, pela rua dele, sai da casa dele, caminha, cruza a rua, não é possível ver tudo, mas em seguida, segundo as testemunhas, ele joga o corpo da vítima no meio da calçada. Deixe nos comentários sua opinião. Quero pedir, por gentileza, que curta, compartilhe e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para mais notícias a qualquer momento. Muito obrigado.